Acho que em relação a este problema todas as formas são legítimas de chamar a atenção e se conseguimos esse efeito espero que sim, é uma forma como outra qualquer. A crise ambiental está cá, existe, tem consequências dramáticas na vida das pessoas e não podemos fazer como se estivéssemos sempre a partir da hora zero da história. É preciso urgentemente agir e tomar as medidas necessárias. É preciso um debate político, mas também é preciso cruzarmos-nos com as pessoas e chamá-las a atenção para este problema porque é urgente resolver. Legenda Adriana Zanotto